O que você veste Pra dormir seu pijama favorito Mas não se esqueça de escovar os dentes e os cabelos Pegue a escova, esfregue bem pra lá e pra cá Passe o pente nos cabelos, é hora de nanar Olha a hora, cês Está na hora de dormir Pegue o pijama, cês Está na hora de dormir Escove os dentes e os cabelos Pegue o seu ursinho Olha a hora, cês Olha a lua, é hora de dormir De pijama e com os dentes muito bem limpinhos Hora da história de castelos, rei e princesinha Mas não se esqueça de dizer boa noite E está na hora de dormir Olha a hora, cês Está na hora de dormir Pegue o pijama, cês Está na hora de dormir Tudo pronto, apague a luz E dê um beijo no ursinho Feche os olhos, você vai ver Seu sono vai chegar rapidinho Vamos conhecer os animais Vamos conhecer os animais Um, dois, três, vamos lá Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais Um zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Que animal esse aqui Que animal esse aqui Esse é o leão Que animal esse aqui Que animal esse aqui É o elefante Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais, um zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Que animal esse aqui Oh, oh, oh Que animal esse aqui Uma foquinha Que animal esse aqui Bah, bah, bah Que animal esse aqui É o ovelhinha Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais, um zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Isso é demais, imitar os animais 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 Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais, um zoológico é especial Elefantes e leões lá pra gente ver As foquinhas e ovelhinhas juntos vamos aprender O sol se pôs algumas horas A lua e as estrelas brilham lá fora Pegue o seu ursinho e vá Pra cama é hora de nanar Macaquinho vai deitando O sono já está chegando Veste os animais Veste os olhos, não vale abrir Contando bananas pra dormir Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Cinco bananas flutuando Conte enquanto estão girando Veste os olhos bem quietinho Logo você estará dormindo Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Feche os olhos bem quietinho O macaquinho está dormindo Um, dois, três, quatro, cinco Choque a bola, pegue a bola Vamos contar jogando a bola Pupi e macaquinho Choque a bola Vamos contar jogando a bola É isso aí, você conseguiu uma vez Vamos tentar chegar até três Choque a bola, pegue a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro, cinco Pupi e macaquinho Choque a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, uh, uh, uh Choque a bola, pegue a bola Vamos contar jogando a bola Pupi e macaquinho Choque a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Pupi e macaquinho Choque a bola Pupi e macaquinho Choque a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro, cinco Pupi e macaquinho Bom trabalho, você conseguiu Choque a bola Pegue a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro, cinco Jogando e cantando É assim que eu brinco Jogue com força e bem altão Não deixe a bola cair no chão Um, dois, três, quatro, cinco É assim que se faz Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez Vamos cantar Vamos aprender a contar Todo mundo junto com pop e cis Aperte a buzina Vamos repetir contando Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Pop e cis segue em seu caminho Pra lá e pra cá em seu carro vermelhinho Contando os carros que encontram por aí Contar até dez é passinho assim Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Vamos cantar Vamos aprender a contar Todo mundo junto com pop e cis Aperte a buzina E vamos repetir contando Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Nós vamos passear na praia Nós vamos passear na praia Estique a toalha aí Vamos lá E abra o guarda-sol aqui Vamos lá Pegue a pá e o baldinho Pra fazer um castelinho Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Pegue a água outra vez Com sorvete, um, dois, três Pop, macaquinho e cis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Não se esqueça do chapéu Ok Para proteger do sol Hey, hey Mas quando sair do mar A toalha vai precisar Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Para a água outra vez Com sorvete, um, dois, três Pop, macaquinho e cis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Todo mundo Hoje o dia é na praia Que demais Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Para a água outra vez Com sorvete, um, dois, três Copa e macaquinhos Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Aprendendo a brancar Macaquinho, cadê você? Aprendendo a brancar Macaquinho, cadê você? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, C Você já sabe o ABC Cante junto mais uma vez Você já sabe o ABC Cante junto mais uma vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Obrigado, macadinho O ABC é bem fazinho Outra vez vamos repetir Mas agora é rapidinho A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Macaquinho, você cantou O ABC você decorou Macaquinho, você venceu Já a Z você aprendeu Ei, Macaquinho Que quarto bagunçado Olha aí Pegue os livros Que estão ali jogados E vamos sorrir Pupi chegou pra ajudar Colocar os livros no lugar Ei, Macaquinho Macaquinho bagunceiro Pegue o giz Que está ali Vamos sorrir Vamos sorrir Ei, Macaquinho Que quarto bagunçado Olha aí O quebra-cabeças Está todo espalhado Vamos sorrir Ei, Ei, Ei Pupi está aqui pra ajudar Pupi está aqui pra ajudar Colocar os quebra-cabeças No lugar Ei, Macaquinho Macaquinho bagunceiro Pegue o ursinho Que está ali Vamos sorrir Ri, 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 Ri Você vai se divertir Pegue tudo e guarde ali O livro O giz O ursinho também Está tudo arrumadinho sim Uhul! Ei, Macaquinho Macaquinho arrumadeiro Macaquinho Macaquinho E papi Tudo arrumadinho Agora vamos curtir Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Vejo os caranguijos dando oi Dando oi, dando oi Vejo os caranguijos dando oi Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Olha os golfinhos ali pulando Ali pulando Ali pulando Olha os golfinhos ali pulando Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Castelos e areia são legais São legais, são legais Castelos e areia são legais Nós vamos para a praia Vamos lá Vamos para a praia Porque já chegou o verão Vamos nos divertir Pop, sis e macaquinho Fazendo você sorrir Curtindo juntos aqui na praia Eles vão brincar e pular E pra tudo ficar mais legal Não esqueça de cantar Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia estava lindo Que pena que acabou Hora da pizza Que fome Pegue a massa O molho O queijo E o peperoni Sim, espalhe Tudo é a sua vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pisa, pisa Pra você e pra mim Pisa, pisa De peperoni Pisa, pisa Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Assim 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 peperoni 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 peperoni Cadê o peperoni Que estava aqui? Macaquinho Como eu tudo Não pôde resistir Ei, macaquinho Não pense que eu não vi Sua boca está suja Não pode mentir Pizza, pizza Pra você e pra mim Pizza, pizza De peperoni Pizza, pizza Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Assim É hora de cortar A pizza puppy Separe as fatias Com o peperoni Vamos contar Mais uma vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pizza, pizza Pra você e pra mim Pizza, pizza De peperoni Pizza, pizza Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Assim Lava, lava Lava, lava Lava o carro Espregue, espregue, espregue Lava o carro Lava o carro Lava o carro Cheio de lama Cheio de lama Cheio de lama Pegue o balde E o sabão Lava, lava, lava Lava, lava Lava, lava Lava o carro Não se esqueça de esfregar Esfregar, esfregar Para a lama se soltar Lava, lava, lava Lava, lava Lava o carro Carro agora está limpinho Que legal, está limpinho Mas se esse papo Estão sujinho Lava, lava, lava Banho Banho Hora do banho Papo está tomando um banho Tomando um banho Tomando um banho Espregue, espregue É pra tirar Toda a lama Banho Banho Hora do banho Se isso agora é sua vez Tome um banho Na banheira Não se esqueça de esfregar Toda a lama Banho 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 Tome um banho Esfregue, esfrega Na banheira Banho Banho Tome um banho Pra tirar Toda a sujeira Todo mundo está limpinho Está limpinho Está limpinho Hoje o dia foi legal Foi especial Vamos brincar com pop e sis Isso me faz feliz Só precisa encaixar Sim, pop Você é esperto pra danar Quadrado Círculo Triângulo São as formas que temos de usar Quadrado Círculo Triângulo Qual peça você vai encaixar? Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado Círculo Triângulo Um, dois, três Vamos brincar com pop e sis Qual pecinha vai servir? Você consegue encaixar? Sim, sis Você é esperta pra danar Quadrado Círculo Triângulo São as formas que temos que usar Quadrado Círculo Triângulo Qual peça você vai encaixar? Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado Círculo Triângulo Um, dois, três Encaixando as pecinhas Quantas formas você vê? Quadrado Círculo Triângulo Brincando juntos com sis e pop Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado Círculo Triângulo Um, dois, três Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado Círculo Triângulo Um, dois, três Tudo pronto Vamos sair Um piquenique Vamos curtir Mas de repente Um barulhão Pop, macaquinha Esse foi um trovão Não se preocupe Se está tudo bem Podemos curtir Em casa também O que fazer Quando está chovendo Vamos ficar Em casa comendo Um piquenique Na sala de estar Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique Na sala de estar Aqui está Sequinho Não vamos nos molhar Um, dois Lanchinhos Pra depois Três, quatro Maçãs Aqui no prato Cinco, seis Cenouras Pra vocês Sete, oito Moranguinhos Docinhos Se quer maçã E você Vou picar cenouras Para roer As bananas São pro macaquinho Mas todo mundo Quer comer o lanchinho Um piquenique Na sala de estar Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique Na sala de estar Aqui está Sequinho Não vamos nos molhar Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Sete, oito Nove e dez Vamos contar outra vez Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove E dez Um piquenique Na sala de estar Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique Na sala de estar Aqui está Sequinho Não vamos nos molhar É a festa do arco-íris Que vai começar Bexigas vermelha Laranja E amarela É a festa do arco-íris Vem participar Tem verde Azul E até roxa Nossa festa Vai ser muito legal Tem bexigas Coloridas Qual a cor Que você acha especial Escolha a sua Favorita Combinando com Suas orelhas Pupi está Vestido de azul Você consegue Adivinhar Sua cor favorita Claro Pupi gosta de azul É a festa do arco-íris Que vai começar Bexigas vermelha Laranja E amarela É a festa do arco-íris Vem participar Tem verde Azul E até roxa Olha a gravata Da Cis É roxa igual O macaquinho Mas a cor favorita Dele é amarelo Igual as bananas Uh, uh, uh É a festa do arco-íris Que vai começar Bexigas vermelha Laranja E amarela É a festa do arco-íris Vem participar Tem verde Azul E até roxa Vermelha Laranja Amarela Verde, azul, roxa É a festa do arco-íris Que vai começar Qual a sua cor favorita Escolha e vamos brincar São todas cores lindas